Oi, eu sou o Evandro Martins e esse é o canal Cheiro e Dinheiro. Hoje eu vou te mostrar uma novidade bem interessante, que é o Lili Lumiere. Você fala assim, nossa, que produto é esse? Nunca ouvi falar em Lili Lumiere? Nunca vi. Então esse produto vai ser lançado no ciclo 8, agora próximo, no dia dos namorados. Ele vai ser um carro-chefe da venda de produtos. Ele vai ter kit com acetinado, então vai ser bem interessante. Então já se prepara para investir nesse produto. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, já corre e se inscreve para não perder novidades que nem essas. Então vai ser sempre novidade, revista, lançamento. E você estando inscrito, você já recebe todos os nossos vídeos. Se você não gostar, você não assiste, mas se você gostar, você não perde. O Lili Lumiere, ele tem um frasco parecido com o Lili Absolut, que a gente já tem na revista. É um produto que vai chamar atenção, ele tem uns traços dourados no frasco. O acetinado dele vai ser igual ao acetinado tradicional. Ele vai ter a tampa dourada com aqueles traços no frasco, transparente, igual ao outro. Então você vai estar vendo as fotos dele aqui, que a gente vai estar passando. Ele é um produto bem interessante, que vai chamar bastante atenção. O diferencial desse produto vai ser a família olfativa, que é um... Deixa eu conferir aqui a família olfativa dele pra vocês. É um florental amadeirado. Então vai chamar bastante atenção por ser um produto diferenciado dos outros Lili's. Por ser floral, os outros terem umas notas mais... aquele verdinho lá. Ele era uma nota mais verde, assim, chama um pouco de atenção pra diferenciar dos outros. E esse vai ser totalmente diferente, porque é um produto amadeirado. Vai chamar bastante atenção pras pessoas que gostam de perfume mais forte, marcantes. Que saem ali do floral e do doce. Já se prepara pra investir nesse produto, porque ele vai vender bastante. Ele é um eau de parfum, como os outros. É um produto que dura de 8 horas até 12 horas na pele. Então vai ser um perfume marcante, pra provavelmente sair à noite, quem sabe. Uma ocasião especial. O frasco dele, como vocês podem ver, já vem na embalagem nova. Que é a nova embalagem do Lili, que foi remodelada há pouco tempo. As notas olfativas dele são as notas bem interessantes. Deixa eu ler aqui pra vocês. A pirâmide olfativa dele é uma bergamota, um nelore, um mandarina e uma pimenta rosa de nota de topo. Vocês podem estar vendo aqui, que a gente vai colocar a imagem pra vocês. As notas de coração dele são um flor de laranjeira de Marrocos e um osmato. Esse osmato, eu nunca ouvi falar nessa nota olfativa aqui. Então deve ser bem diferenciada mesmo. As notas de fundo dele são as notas bem mais puxadas pro lado amadeirado. De sândalo, ambá, mosque, patchouli, baunilha, que vai ser um pouco doce. E de pranilé. Pranilé eu também nunca ouvi falar. Comenta aí se vocês já conhecem sobre notas olfativas. E se vocês sabem o que significam essas notas olfativas. Porque eu nunca ouvi falar nessas notas em outro perfume. Quem já conhece esse perfume, quem tem mais convívio aí, já vende mais há algum tempo. Comenta aí o que significam essas notas. Se vocês já viram. Se elas são mais doces, mais amadeiradas. Amadeiradas. Como todo perfume do Bote, tem um segredinho. Deixa eu ler aqui o segredinho dele pra vocês. É o segredinho do Lily Lumiere. É o de parfum. Inspiração feminina que traz luminosidade através da flor de laranjeira. Então vai ser um perfume ali puxado por verde, flor de laranjeira. Mas ao mesmo tempo amadeirado, né? Num processo que reforça o poder feminino e o sentido da união entre as mulheres. Então vamos esperar pra ver como é que vai ser esse produto. É um produto bem interessante. E que vai chamar bastante atenção e vai vender muito. É um produto bem interessante.